A gente passa mês em mês mesmo, então... A hora de ver... Não, e tem negócio da greve... Pode ser que a greve... A pessoa me forma em janeiro... Aí eu... Não, mas tem que estar numa época da competição... Que não pode ter perdido como... Eu não perdi a experiência... Eu não quero... Valeu, valeu... Valeu, eu não quero... Bem, é um enorme prazer apresentar o professor Aloysio Araújo, que é responsável... Aqui no IMPA pelo programa de economia matemática... Que tem tido... Um grande sucesso na formação... De alunos... Ele também tem uma produção... Muito importante em economia matemática... E eu acho que responde quase pela metade... Dos artigos publicados no Brasil... Nessa área... Então, é com prazer... Que ele vai falar sobre a Revolução de Nast... Na TV dos Jogos... Muito obrigado, Andi... Essa ideia dessa palestra aqui... Foi inicialmente do... Camacho e do Jacó... Quando teve o filme... O ano passado... Sobre o Nash... E eles falaram assim... Ah, seria bom... Fazer uma palestra de divulgação... Pra ver... É... Matemática tiveram uma ideia melhor... Do que o trabalho do Nash... Foi em economia... Um pouco mais... Densa do que... O filme, obviamente, morre... Teve o livro também... Muitos de vocês... Veram o livro e o filme... Então, foi esse o objetivo... Eu fiz em alguns lugares... A palestra... E o Landim... É... Pra esse colóquio... Me perguntou... Luiz... Por que você não repete aí... Pro... A palestra... Então, eu... Aceitei... E estamos aqui hoje... O Nash... Realmente... É a figura... Impressionante... Né... Ele... É... São muitos aspectos... Na vida dele... Pessoal... Né... Dramática... Vocês... Veram no filme... O... E... Como um matemático... Ele é muito denso... Quando ele ganhou o Primo Nobel de Economia... Alguns colegas meus... Não foram... Mas alguns... Não acreditavam que eram o mesmo Nash... Que... Tinha trabalhado tanto em matemática... Feito trabalhos tão profundos... Tinha trabalhado também em economia... Então, as características dele... Mesmo dentro de matemática pura... Tinha vários grupos... Que ninguém conhecia... Que ele estava trabalhando em tantas áreas distintas... Então... Ele... Não? Ah... Já estou aqui... Bom... Peguei o seu... Está melhor aí... Obrigado... Aí... O... O Nash... Então... É uma... Figura... Singular... Que ele... Muitos matemáticos... E um dos matemáticos... Provavelmente acredito que ele devia ter ganho uma medalha a Fuse... Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia... E ainda ganhou o Oscar... Então... Ele é... Embatido... O... Então... É... Sobre isso que eu vou falar... O grosso eu vou falar sobre a economia... Obviamente... Pela parte da economia matemática... Teoria dos Jogos... Vou mencionar brevemente os trabalhos dele em... Em matemática... Só pra... É... Quem que está mexendo? Deixa eu fazer a primeira observação sobre... Economia... Economia... Relação entre economia e matemática... A... Todo mundo conhece... No século XVIII... O Newton... Revoluciona a física... Já misturando com matemática... Criando matemática... Criando cálculo pra isso... No século XVIII tem um grande economista... O Adam Smith... Que começa praticamente o campo... De economia... Mas ela começa não matematizada... Totalmente... É um nível totalmente verbal... No século XIX... Tem alguns economistas que fazem algum trabalho... Na realidade são matemáticos... Que trabalham também em economia... Quando eu falo economista... É... Matemática... Às vezes você está trabalhando em economia... É... Eu uso essas palavras... É... De forma... Sinônima quase... Mas o... No século XIX tem o Cournot... Que já tem um papelão de teoria dos jogos... E o Walras... É interessante que os economistas... Na realidade... Eles estavam... É esse economista matemática... Eles estavam... Já sentidos antes dos teoremas... Tem alguns exemplos interessantes... Por exemplo... O Marx... Precisava do teorema de... O Perron Frobinius... Para... Provar que fazia sentido... A teoria que ele estava fazendo... Ele veio antes... O... O Walras... Ainda não tinha o teorema de ponto fixo... Ele essencialmente precisa de um teorema de ponto fixo... E o Walras... Só veio uns 30 anos depois... Dele... Então... É... Em parte isso veio depois... É... A matemática veio depois do economista... Um caso interessante... Singular... É o... O caso do... É... O caso de movimento browniano... Que veio com... É... Do começo do século XIX... Do começo do século XX... Veio antes do Einstein... O... Como é que é o meu... Bachalier... Que ele faz o movimento... Tem uma... Uma... Modelização já matemática... Precisa do movimento browniano... Antes... Mesmo do Einstein tinha... E... Já... Pro contexto de... Finança e de economia... Isso é um caso... Bem interessante... Atípico... Mas só no... Na metade do século XX... Que realmente tem uma explosão... Dessa interação... Entre a matemática e a economia... E o Neste... Joga um papel fundamental... Nessa... Nessa revolução... Digamos assim... Por que que é isso? É... Esse é o Neste... O Neste jovem... Agora o Neste já... Depois na vida sofrida... Né... E... Mais recente... Agora... Podia passar aqui... É... 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 Só um minuto aqui... Qual é... Quais essas características assim... Da matemática e economia? Uma é... Se você quiser pensar... A probabilidade estatística... Foi feita um pouco antes... Né... É... Um jogo contra a natureza... Você está tentando desvendar... O que que é a natureza... Em certo sentido... A natureza não reage... Porque você está tentando entender ela... Em economia... Em teoria dos jogos... Quando você atua... Você sabe que o outro cara vai atuar... Em função do que você vai fazer... Então tem interação estratégica... É um grau de complexidade... Um pouco... Maior... Digamos assim... É um problema diferente... É... Outra coisa... É que nós vamos ver... A primeira etapa de teoria dos jogos... É... Teoria dos jogos... Já... Começa... No fim do século XIX... Zernelo... Depois do funônio... Ela... Mas era um jogo de soma zero... Enquanto um ganha... O outro perde... A grande revolução... As grandes... Características importantes do Nést... É que ele... É... Já considera a hipótese... Aparentemente simples... De quando você... É... Joga... O outro joga também... E o resultado... Não necessariamente um... A resultado de um... Mas o resultado do outro é constante... Ou é zero... Não... É... É... Então esses jogos... Ele não soma zero... E... Esse que é o avanço grande... Que ele fez de Von Neumann... Sobre Von Neumann... Ele consertaluzou... Por isso que... É... Pode passar... Deixa eu falar um pouco... Sobre as publicações... Pode... Então... O que que o Nést fez? Deixa eu ver logo pelas publicações dele... Ele... A tese dele... Ele só fez um curso de economia... Ele estava em Princeton... Chegou... Logo depois ele fez a... Ele foi ao seminário de Von Neumann... Assistiu alguma coisa... Ele disse que podia fazer melhor que Von Neumann... Fez... E... Ele publicou... Os trabalhos iniciais dele... Durante 4 anos... Ele só publicou em economia... Em... Teoria dos Jogos... Não... Tinha um seminário muito ativo em Princeton... Em Teoria dos Jogos... Muitos outros matemáticos muito bons participavam... O Gayle... O Shapley... O... Outros que o Nést não respeitava tanto... Mas esses aí... Respeitavam... E... Ele publica esses artigos... Que são revolucionários... Eu vou falar já... Mais do conteúdo matemático em um instante... É... Agora... Deixa eu passar... Se eu falar sobre as coisas... Que eu não vou falar... Mas é só metade do trabalho dele... A outra metade... Passa... É em... Matemática... Em 1954... Ele para de fazer... Teoria dos Jogos... E vai fazer geometria... Tem teoremas muito profundos... E... Particularmente... Tem o... Hard implicit function theory... O Teorema da Opção de Implência de... Nash-Mozar... Que... É muito profundo... Que ficou... Para matemática como um todo... E tem teorema de imersões... É... De variedade... Remanianas... Que... Viram... Viram... Inversões... Isométricas... Ele tem uma série de trabalhos... Muito importantes... Em matemática... Que... É... Justificam... Ele em si... Só quero deixar marcado... Que o Nash... Não é só a teoria dos jogos... O Nash... O... O... O Milner... Falou aqui... Recentemente... Que o que ele fez em economia... É a coisa mais simples... Que ele fez... Na realidade... Na vida científica dele... Eu discordo... Porque eu acho que também... A modelagem... É parte importante... Do... Do processo... Ele teve a intuição... De fazer a modelagem correta... Uma coisa interessante... É que... A forma como ele modelou... Depois veio unificar... Vários e vários... Trabalhos de economistas... De muitas outras áreas... Então é brilhante... Que eu acho que a gente... Não pode só ver... Pela dificuldade matemática... Mas do ponto de vista matemática... Provavelmente... O Milner não está certo... É o mais simples... Do... O matemático... Visto só dessa forma... Não da modelagem... Junto... A matemática... Eu acho que são partes... Integrantes... Que devem ser levadas... Em consideração... É... Pode passar... É... O que que tinha... Já em jogos... Antes... Como te falei... Tinha o Cournot... Que era um físico... Que trabalhava algumas coisas... De economia também... Ele... Ele já tinha... Por causa do dopólio... Uma ideia... Que é parecida... Com... Do Nes... Que na verdade... Ele deve chamar... Nes-Cournot... Mas ele não tem... A demonstração muito grande... Nem é muito amplo... O... O escopo... Da análise dele... Mas já tem alguma coisa... Desse tipo lá... Depois tem o Zermelo... Eu acho que... Provavelmente o Fornome... Teve contato... Esse... Grupo... Alguma coisa... Tinha um... Seminais... Já em jogos... Depois... O Fornome... Já prova... Em 28... A existência... De equilíbrio... É... Estratégia mista... Para jogos... É... De soma zero... E... O... O Fornome... Tem outros trabalhos... Em economia matemática... Também... Ele criou... O projeto Fornome... É muito ambicioso... Né... Ele quer modelar... A física... E também quer modelar... A racionalidade humana... O comportamento humano... De forma axiomática... Né... Contra o comportamento físico... Contra o comportamento humano... Ele dá... Faz etapas importantes... Nesse processo... Nos jogos... Ele vai ser... Supantado... Pelo... 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 Mas... Do... E depois... Ele tem um livro... Com... Com... E aí... Vem outro aspecto interessante... Faz jogos com duas pessoas só... É bastante razoável... O conceito de minimática... Mas... Para várias pessoas... Ele tem que inventar... Toda uma condição... Muito complexa... De jogos cooperativos... E que aí... O Nest... Não aceita... Isso... Para o ponto de corte... Assim... Científico... Importante... Logo... Depois... Você vai ver... Ah... Mas... O que... O Von Neumann... Estava tentando resolver... Nesse livro... E... Com uma forma simples... Como o Nest... Resolveu... É uma beleza... Incrível... Pode passar... Pode passar... Vamos então falar... Brevemente... O que que é... Tenho que fazer um pouco de matemática... Não é só histórica... É... O que que é uma coisa... Toda a gente já viu... É um jogo de soma zero... O primeiro jogador escolhe... M... Uma entre M... Ações... E o segundo... Uma entre N... E se o jogador escolher... I... E o jogador... Dois escolher J... Ele tem... Um retorno de A e J... E o segundo de B e J... O caso de uma soma zero... Ou soma constante... É como... A mais B igual a constante... Tá... Isso aí... É o que... A forma mais... Simples... Que um leigo olha... Qualquer problema econômico... Ah... O que eu ganho... O outro perde... Isso é essa... Esse é um erro... Mais frequente... Não é assim a vida... Mas vamos... Examinar... Como é o jogo de soma zero... Ou não... Podia passar... Então... O conceito... É o... O Fernando provou esse teorema... Depois tem uma disputa com... O Borel... Onde o trechê se mete também... Que é interessante... Que eu vou mencionar... Mas... É... Como é que é esse tipo de conceito... De equilíbrio? É... O primeiro jogador pensa da seguinte forma... Se eu escolher o I... O segundo vai... Tentar minimizar o que eu vou ganhar... Porque ele ganha menos do que eu ganhar... Então se eu escolher o I... Ele vai minimizar... Então o que eu vou fazer... É o que eu vou maximizar... Em I... O mínimo em J... E o segundo vai pensar o reverso... Ele vai pensar o que? Se ele escolher J... O primeiro vai... Maximizar... Em I... Então ele vai minimizar em I... O máximo em J... E se... Esses dois... Procedimentos... Foram iguais... Você tem o equilíbrio do jogo... Porque se você estiver ali... Você não tem razão para mudar dali... Então... É... Pode passar adiante... Então saber se existe isso... Isso é um exemplo... Que você pode existir... Esse... Esse... Equilíbrio... É... Se o primeiro... Escolher a primeira coluna... Desculpe... É... Se o primeiro escolher a primeira linha... O segundo vai escolher... A primeira coluna... Se o segundo... Se o primeiro escolher a segunda linha... O primeiro vai escolher... A primeira coluna... E se o primeiro escolher a primeira coluna... Se o segundo escolher a primeira coluna... O primeiro vai escolher a segunda linha... Ele está maximizando... Então é... Aquele ponto ali... Minimax é igual a maximim... Você tem o equilíbrio para esse jogo... Vivelmente... Agora você pode pegar uma outra matriz... Que você já não tem... Por quê? O minimax... É o meio... E o maximim é zero... Então é um problema de... Os matemáticos perceberam rapidamente isso... Conora... Ele disse assim... Ele tem que... Convexificar... Ele não tem uma coisa convexa... Para usar um ponto fixo... Ele precisa dar uma coisa convexa... Ele vai convexificar... Então é uma... É... Se você agora escolher... Pode passar adiante... Estratégias mistas... Quer dizer... Em vez de escolher a primeira estratégia... A segunda, a terceira, etc... Uma delas... Você escolhe a primeira com certa probabilidade... A segunda com certa probabilidade... E etc... Você bota uma... Probabilidade... Nas N primeiras possibilidades... A segunda... Nas N... O outro jogador... Então em estratégias mistas... Você tem um problema convexificado... E tem solução... Tá... Essa foi... O teorema do Fonorma... De 28... Né... Alguma disputa com o Borel... É... Pode passar... Agora o que o Nash fez... O Nash fez assim... Vamos supor... Que nós temos utilidades quaisquer... Nós não temos necessidade... De tomar o valor esperado... De uma matriz... Vezes uma... Probabilidade... Pode ser uma utilidade qualquer... E não tem que ser... Menos do que o outro ganha... Não tem que ser soma zero... Pode ser uma utilidade... Completamente arbitrária... Só precisa de um conjunto... Convexo e compacto... E um produto cartesiano... Pode ter N jogadores... Aquele conceito que eu falei anteriormente... Do Fonorma... É muito interessante... Você tem dois jogadores... Para você generalizar aquele conceito... Para N jogadores... Você dá uma olhada no livro do Fonorma... E do Morgan... Senão você vai desistir... É... Arbitrário... É longo... É muito difícil matematicamente... E não chega a muito lugar nenhum... E essa foi a simplicidade do... Do Néstor... Ele falou assim... Qual é o conceito de equilíbrio que eu vou ter? É uma enotupla... Na qual... Se todo mundo está fixado... Aquele S menos I... É uma linguagem que se usa em jogos... Se todo mundo menos I... Está fixado... Você vai escolher o que é melhor para você... Você vai escolher o elemento da enotupla... Todo mundo... Se deixar a enotupla fixada... Menos a escolha dele... Ele vai escolher o elemento da enotupla... Então é uma coisa... Muito... Simples... E muito realista... Ele só depende da hipótese forte de racionalidade... Todo mundo tem que pensar... Que os outros estão pensando que vão fazer isso... E ele está fazendo isso... É um conceito de racionalidade muito abstrato... Eu vou fazer umas observações... As críticas que têm sido feitas... Sobre esse excesso de racionalidade... E um excesso de egoísmo... Você está pensando... O que é melhor para você... Dado que os outros estão fazendo... Eu não sei se as pessoas se comportam assim no dia a dia... O prêmio Nobel do ano passado foi um pouco... A ruptura... Um distanciamento desse tipo de hipótese... Vou falar isso no final... Mas vamos tomar isso como hipótese agora de trabalho... Então as pessoas são fias... Calculistas... Egoístas... E dado que as outras se fixaram... Você escolhe o melhor para você... E vice-versa... Agora... Mesmo se achar que as pessoas não devam ser assim... Se elas forem... Ou as firmas forem... Para que as firmas forem... Fazer esse cálculo... De monopolista... De maximização de lucro... Essa função de payoff... De retorno... Pode ser o quê? O lucro esperado... De um... São muitas e muitas aplicações que caem nesse modelo... A beleza disso é isso... É simples e unificador... Então se as firmas fazem e se comportam dessa forma... E você... Como agência governamental... Você não assume que elas se comportam dessa forma... Você pode estar fazendo um prejuízo social grande... Então é esse tipo de... Equilíbrio de Nes-Curnor... Ou Nes-Curnor... Simplesmente... Muita gente chama-se Nes-Curnor... Foi muito simples em relação a... Então... Pode passar... O teorema matemática... É só uma aplicação de teorema do ponto fixo... Se você assumir... É assim... Compacto converso... E a função for contínua e quase côncava... Por exemplo... O valor esperado... Como nós chamamos no caso anterior... Você inclui o caso do Minimax... Com dois jogadores... Aqui você tem N jogadores... Agora você tem... Então sempre um equilíbrio... É só uma aplicação... A função melhor resposta... Dados os outros... Vai ser uma função semicontinua... Superiormente... Você pode aplicar o teorema de Caputani... Como inicialmente ele fez... E depois ele fez logo em seguida... Uma outra aplicação com Brauer... Que também é usada... Em muitos lugares de economia... A continha bonita que ele fez... Tão simples e sintética... Ele não ficou contente... Com a aplicação de Caputani... Em seis meses... Depois ele fez uma... Que até hoje é usada... Para computar a teorema de ponto fixo... O MEP que ele criou... Na esfera... Na esfera... Pode passar... Então... Qual é o outro tipo de situação... Que você engloba... Que não está no universo... Nem do Sermelo... Nem do Borel... Nem do Fonoima... E está nesse contexto... É o famosíssimo... Dilema do prisioneiro... Você tem dois criminosos... Que são presos... E postam em cela incomunicável... Cada um escolhe confessar ou não... Então... Se nenhum dos dois confessa... Cada um pega um ano... De cadeia... Se o primeiro não confessa... E o segundo confessa... O primeiro pega cinco... Vai ser mais punido... Porque a polícia vai ter a prova... Tem a confissão de um... E o segundo... Pega zero... E reciprocamente... Quer dizer... É um jogo simétrico... Os retornos são totalmente simétricos... Agora... Se os dois confessarem... Cada um pega dois anos... Então... Se eles pudessem... Coordenar entre si... O que eles fariam... Para o benefício deles... Ele... Nenhum dos dois confessava... Mas justamente... Esse tipo de incentivo... É dar para as pessoas confessarem... Para os criminosos confessarem... Porque eles vão o que? Não se comunicar... Não podem se comunicar... Então... Eles não confessam... É... 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 Os dois acabam confessando... E você extrai a verdade... E os dois vão para a cadeia... Você pode pensar... Dois... Firmas que têm o máximo zan no lucro... Mesma coisa... Zilhões e milhões de aplicações... Isso aí... Teve um impacto... Enorme... Enorme... Naquela ocasião... Estava se discutindo isso... Em sociologia... Ciência política... Etc... 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 É o exemplo matemático... Mais... Explorado... Em todas as dimensões... E está dentro da análise do Néstor... Não está dentro do que veio antes... Em teoria dos jogos... Então... É essa revolução do Néstor... Uma coisa simples... A matemática muitas vezes... É coisa muito simples... Então... O único equilíbrio... É aquele dois... Dois... Pode passar... Agora... Os jogos cooperativos... Não vou falar muito... Os jogos cooperativos... É... O... O que que é os jogos cooperativos... É... Quando você faz... Coalições... Entre... Eu só vou falar em jogos cooperativos... Já já vou voltar... Para o programa do Néstor... O que é chamado... Programa do Néstor... Ele já tem... Desde o começo... Os primeiros papers dele... Já tem uma visão muito... De longo alcance... O que que é o... Que vai ajudar a resolução... Por exemplo... Desse dilema do prisioneiro... Mas vamos falar assim... O que que é o jogo cooperativo... É quando você tem um subconjunto dos agentes... E que esses agentes... Eles decidem... Se eles jogarem juntos... Eles tem um certo retorno... De jogarem juntos... Esse... Esse jogo... Ele está na forma característica... Tem muitas formas... De descrever esse jogo cooperativo... Isso é uma forma matemática... É uma forma característica... Então... Você tem um meta ali... Que vai no subconjunto... De um a N... Na reta... Então eles têm um certo retorno... E você... Tem a colisão... Feita entre esses... Esses indivíduos... Essa foi a forma... Mais ou menos... Que o Fonoyma... Atacou aquele... Quando tinha mais... Mesmo... É... Quando ele tinha mais de dois jogadores... Que os jogadores iam fazer antes... Isso tem um certo... Interesse até hoje... Em jogos cooperativos... Embora... Ele caiu muito em desuso... Mas tem gente que trabalha aí... Em jogos cooperativos... Hoje... Tem uma matemática muito bonita... Feia... Pelo Alman... Pelo outros... Coisas muito profundas... E bonitas... Mas não se usa tanto em aplicações... Como é? Pode pagar... Passar... Então é todo jogo essencial... Também tem um núcleo vazio... O núcleo é um equilíbrio desse jogo... Vamos passar mais... Outro tipo de... De jogos... É uma pessoa que o mestre... Respeitava na ocasião dele... Lá em Princeton... É o Chaplin... Que tem esse conceito de jogo... De valor de Chaplin... Que é usado em firmas... Também... A alocação de custos... Entre várias... Cursos... Entre várias unidades... Pode passar... Quer dizer... Você vai ganhar aqui... Uma espécie de média... Quanto você agrega a cada coalição... Cada coalição vai se formar... Se você tiver nela... Você... Ela tem um valor maior... Do que se você estiver fora... Se você tiver uma distribuição... Entendeu? Botar probabilidade igual... De cada uma dessas coalições formarem... Na média... Você agrega o que? Pega um jogador de futebol... Se ele não está por Vasco... Ele agrega tanto... Se ele não está por Flamengo... Então ele vai... O valor dele de Néstio... Vai ser... Ou desculpe... De Chaplin... Vai ser... A média desses valores... Que ele vai agrega... Isso é um conceito... Tem uma axiomática... Bonita disso também... Tem muitas axiomáticas... Muitos... Apoios diferentes... Esses são os jogos de cooperação... Vamos passar adiante... Deixa eu mostrar agora... Os... Falar um pouco sobre... O programa de Néstio... Vê os papers no original... Um pouquinho só... É... É... Pode passar adiante... Ele aqui está dizendo assim... Que o Fonorma... Tem uma coisa muito bonita... Para dois jogadores... Mas que ele não acredita muito... Se tiver muitos jogadores... Para fazer essas coalições... Entendeu? Vamos fazer um subgrupo... Aqui entre nós... Você tem que conversar... Você tem que... Ter... A certeza de que... Todos aqueles elementos da coalição... Vão se comportar... De acordo com o que a coalição está existindo... Está exigindo... Você vai ter que assumir muito... Do comportamento cooperativo humano... É... Isso aí é uma divergência... Tá certo? O Néstio... Ele ia pelo individualismo... Absoluto... E total... Tá... Então ele fala assim... Não acredito nisso... As pessoas não vão fazer essas coisas... Não vão se comunicar... Não vão... Os prisioneiros não se comunicam... Tem exemplos substanciais... Que as pessoas não se comunicam... No mínimo... É interessante... Você ter os dois modelos na cabeça... Então ele diz que vai fazer uma... Uma teoria... Né... Com aquele... Com aquele conceito de equilíbrio... Na qual... Ele não requer isso... Esse tipo de comportamento humano... Que ele não acha razoável... É... Segue... Mais adiante... Mas ele diz sim... Que a teoria dele... Então é aplicável... Muito... Certamente... Para... Casos que o jogo de soma zero... Também aplica... Por exemplo... Um jogo de soma zero é o quê? Um jogo militar... Que um ganha e outro perde... Não é isso? Uma guerra militar... Um jogo esportivo... É de soma zero... Que um ganha e outro perde... Outro jogo que é soma zero... É... Poker... Qualquer jogo desses de... Salão... Sei lá o nome... Agora... A maioria dos jogos econômicos... Não é assim... Então ele está dizendo que o jogo dele... Também serve para essas situações... Vamos adiante... Mas para o... É... É... Mas o que ele está dizendo aqui... Vai mais um pouco... Adiante... Agora ele está dizendo assim... Que o approach dele... Que o... Que o... Que o... Ele tinha uma ideia... É... É... De... De cooperação entre as pessoas... Que ele não achava razoável... Assumir essa cooperação de antemão... Mas que a teoria dele... Se levada... Do ponto de vista... Dinâmico... Você vai repetir... Os jogos... Um número infinito de vezes... Algumas situações... Você vai ser um número infinito... Independente... Mas enfim... Repetir... Um número infinito de vezes... Então... Você pode levar o outro... A cooperar com você... Por quê? Você pode punir o outro... Aquele jogo de prisioneiro... É melhor para os dois não confessarem... Mas se o outro confessar... Você se dá mal... Então você fica com medo... Se é um jogo só... Agora são vários jogos... Repetidos... Um crime não é razoável... Assumir um número infinito... Mas você imagina outra situação... Na qual... Duas firmas... Um dopólio... A outra firma não está cooperando... Quer dizer... No caso... Ela não está aumentando os preços... Não é isso? Você aumenta o outro... Vende um pouquinho mais barato... Pega o mercado como um todo... Mas se ele jogar um número infinito de vezes... E você tiver uma atitude de punir... Quem não coopera com você... Você vai induzir o comportamento cooperativo do outro... Pela sua estratégia de punição... Quando... Do desvio... Da atitude cooperativa... Matematicamente... Se você tiver um produto cartesiano infinito... Das... Estratégias... Você induz o outro... A uma estratégia cooperativa... A qualquer ponto de cooperação... Com regras do tipo... Se ele não cooperar comigo... Então eu vou desgraçar também... Nós dois... Por muitos anos... Né? É o quê? É uma regra... Estratégia do gatilho... Chamada... Que desencadeia... Um mecanismo de punição... De uma guerra de preços... Que você ouve... Se eu ouvi falar... Entre do opódio... Você tem uma... Alguém... Aumentou... A diminuiu um pouco o preço... Não? Uma companhia diminuiu um pouco o preço... A outra perdeu o mercado... Depois... Então eu vou diminuir agora... Durante dez... Meses... Aí a outra... Perde muito dinheiro... As duas estão... Muito mal... Mas aí... O que vai acontecer? A outra vai aos poucos... Ser induzida ao... Comportamento cooperativo... No caso... É bom para as duas firmas... É ruim para a sociedade... Mas por exemplo... A sociedade pode examinar isso... Sabendo que essas firmas... Estão tendo esse comportamento... Isso aí ajuda... Nas políticas de competição... Por exemplo... São fundamentais hoje... Nas políticas de competição... É uma aplicação de economia importante... Pode passar... Então você pode suportar... Seu teorema de folclore... Para se comportar... Qualquer ponto de cooperação... Pode passar... Outra aplicação... Uma coisa interessante do Nes... É que ele fez uma aplicação... Do teorema de ponto fixo... Que logo depois... Foi feito pelo Errol... Pelo Debreu... Aplicaram... Para uma situação... Na qual... Você não necessariamente... De teoria dos jogos... Ele inventaram um jogo... Abstrato... O Debreu... Mas usando as técnicas do... Nes... De ponto fixo... E provaram a existência... De um equilíbrio... Com a economia clássica... Aquilo que o Valrage... Não sabia provar... E que antes da guerra... Em Viena... Se reuniram... Alguns... Matemáticos... Economistas... Um equilíbrio... E tentar demonstrar... A existência do equilíbrio... Foi feito... Com o apoio do Nes... Isso que é interessante... Pelo Errol... Debreu... Que fizeram a formalização... Interessante... Na economia clássica... Na economia de Adam Smith... Na qual os indivíduos... Eles não são tão estratégicos... A diferença... Os indivíduos... Eles aceitam os preços... Como dados... Mas que é um modelo... Muito importante... Para a metade das aplicações... A outra... Fica com o equilíbrio de Nes... Mas mesmo essa outra metade... Foi usado... Um pouco... Eu vou mostrar aqui... As ideias do Nes... As ideias matemáticas... Foi feito um jogo abstrato... Que provou a existência... Na qual você tem que ter um equilíbrio... Na economia... Então você tem que ter... Balancear oferta e demanda... Então você cria um leiloeiro... Que é um... Jogador extra... Como parte do jogo... É um truque... E você prova... Que o equilíbrio... Esse jogo tem equilíbrio... E que o equilíbrio desse... Que faz oferta... Igual a demanda... Uma coisa muito bonita... Do Ero do Debreu... Passa... Então ele cita... Explicitamente o Nes... Pode passar... Isso é outra... Então como é que são... Essas aplicações... De comportamento estratégico... A dimensão... Eu estou preparando... Por que o Nes... Não é por que o Nes... Foi tão fundamental assim... Porque muitas aplicações... Por exemplo... Economia política... Tinha desde o Marx... Na teoria da luta de classe... Até os economistas clássicos... Que achavam... Que tinha um grupo... Que vai se meter no Estado... Para ganhar benefício próprio... Né... Uma... Concessão especial... Ou uma... Economia política... A análise hoje... De como via... O jogo de Nes... Economia política... Teve todo um revivamento... Muito interessante... Mas... A informação assimétrica... É... É... Quando um tem a informação... O outro não tem... Economistas ganharam... O prêmio Nobel... Independentemente do Nes... Mas depois... O conceito adequado... Para análise... Foi... O... Que é muito interessante... Informação comum... Tem... Um manipula a informação... Quem vende um carro usado... Ele sabe a qualidade do carro... Quem compra... Não sabe... E é um custo muito caro... Para saber a qualidade exata do carro... Então... Você tem um... Um comportamento estratégico... Na informação... Que revolucionou... A economia moderna... Os Tiglis... Que ele ganhou o prêmio Nobel... Vários outros... Usando esse contexto... Tem... Toda a nossa forma de ver... Organização industrial... Como se estabelece... Política competitiva... Para ver se existe... Competição suficiente... Na sociedade... Está beneficiando... Todos os consumidores... Ou está havendo... Um comportamento monopolista... É a regulação incentivada... Você tem as agências reguladoras... E o objetivo da agência reguladora... É colocar... É colocar... Os incentivos... Para as companhias competirem... Entre si... E redução dos custos... Não interessa dizer... Se o preço máximo é esse... Igual... Na Anatel aqui... Não interessa muito... Mas se você tiver o quê? Uma competição entre as firmas... O mais importante é saber... Se existe competição... No caso... Não existe... Mas é... Você faz esse diagnóstico... Finanças corporativas... O salário do executivo... Que você vai dar... Você vai... Pagar ele de acordo... Com quanto ele rendeu... Para... Firma... E não dá um salário fixo... Porque assim... Isso induz ele... A um comportamento... Mais favorável... A eficiência da firma... Ou... Um contrato... Entre a teoria dos contratos... Toda moderna... São equilíbrios de Neste... Então ele unificou... Não é que ele inventou todas essas coisas... Não tinha a mínima ideia disso... Mas é o conceito dele... Não é o conceito de fonômetro... Jogo... Nenhum outro conceito... Metade das aplicações... São de comportamento estratégico... E todas elas têm como elemento unificador... O Neste... Isso que é uma beleza... Administração de pessoal... Tudo... É feito hoje em dia... Usando o comportamento estratégico... O casamento da matemática com a economia... O Neste é fundamental... Centro... Então... Em particular... Jogos repetidos também... Virou uma fundamental... Aquela intuição do Neste... O Neste... O programa de Neste... De introduzir... A competição... A cooperação... Via... Os jogos repetidos... Ele diz assim... Não... Nós vamos ter cooperação... Não como hipótese... Mas como consequência... Mesmo se as pessoas... Não forem cooperativas... Se elas jogarem um número de jogos... Muito grande... Repetidos... Elas vão acabar sendo cooperativas... Uma com as outras... Você observa... Relações familiares... Ocorre isso... Às vezes quebra... Mas muitas vezes... Ocorre... Essa intuição... Do Neste... Do programa... Do Neste... Agora... O outro comportamento competitivo... Do Ero Debreu... Que é igualmente importante... Mas que foi usado... O Neste... A forma como ele preparou... O Teorão de Ponto Fixo... É usado em finanças... Teoria de não-arbitragem... Esse equilíbrio competitivo... Preto de ativos... Alocação de portfólios... Tudo é... Um caso particular de equilíbrio... Na realidade... É não-arbitragem... Um pouco menos que equilíbrio... Quando se tentou resolver... Qual o preço de uma opção... Por melhores que tenham sido... Os matemáticos envolvidos... Ninguém conseguiu resolver... Mas como o pessoal pensou... Ah... Mas isso aqui não pode ter... Não-arbitragem... Através de não-arbitragem... Você conseguiu calcular... O preço de uma opção... Em vez de equilíbrio... Aí por trás... A macroeconomia... Saber qual o impacto da economia... Quando você abre a economia para... Você tem um equilíbrio... A economia brasileira hoje... Suponha que você vai abrir para a União Europeia... Fazer um contrário... Você vai mudar... Importação e exportação... Então você vai ter outro... Conjunto de importação e exportação... Matemática aplicada... Muito interessante... E quem vai se beneficiar... E quem vai perder... Com esse contrato... Com nova... Então você calcula o ponto fixo antes... E calcula o ponto fixo depois... Estrutura... Está se discutindo no Congresso... Uma mudança de estrutura... De impostos no Brasil... Uma reforma tributária... O que vai acontecer... Com a alocação que cada estado tem... Cada município... Cada pessoa... Antes e depois da reforma tributária... Você calcula o ponto fixo antes e depois... No Brasil a gente não faz muito isso... No Brasil a gente tem 70 milhões de pessoas... Mas outros países que tem 2 ou 3 milhões... Fazem isso direitinho... Mas enfim... Esse é outro detalhe... Mas é... Economia internacional... Geografia econômica... Como é que... A atividade econômica... No tempo... Etc... Etc... São modelos também... Que teve indiretamente... Através da matemática... A influência do... Mas não foi modelos... Conceitualizados por ele... Isso aí também já é demais... Mas vamos ver a próxima... Então como é que ele ganhou o prêmio Nobel? Ele ganhou junto com Celta e Harsany... O prêmio Nobel dele... As pessoas tinham muito medo de dar um prêmio Nobel... Parece isso no filme... Dar um prêmio Nobel... Depois foi entrevistar ele... E falar uma coisa... Meio... Desapropriada... Isso aparece no filme... E corresponde à realidade... Eu mesmo ouvi vários comentários... Por exemplo... Ele ganhou... Uma história que eu ouvi... Que quando ele ganhou um prêmio de matemática... Ou foi um Nobel Prize... Foram falar... Ele perguntou... Será que eu vou virar santo também? Mas quando ele tinha a fase meio mal da... Da vida dele... E depois ele foi recuperado através de remédio... É uma história pessoal... Muito bonita... Muito... Vamos ver agora então... Qual é a colaboração... Ele deram conjuntamente esse prêmio Nobel... Mas os outros trabalham em consequências das ideias dele... Por exemplo... Ele ganhou exatamente por isso... Que ele saiu da hipótese não cooperativa... E eu já falei um pouco sobre isso... E não só de duas pessoas... Porque essas aplicações... Eu nunca teria sido importantes... Se o que um ganha... O outro perde... Porque não é assim a vida... Os dois podem ganhar... Esse é o equilíbrio do... A contribuição do Celten... O que que o Celten fez? Ele falou assim... Suponha que você jogue... Os equilíbrios de Ness... Ele falou... Tem muito equilíbrio de Ness... Realmente muito... Você não tem nunca necessidade de pontos... Tem... Os exemplinhos que você constrói... Tem sempre muitos equilíbrios... Mas ele olhou mais que isso... Ele olhou do ponto de vista econômico... Tem uns equilíbrios que não servem para nada... Por exemplo... Suponha que você tem uma... O primeiro jogador... Ele pode ir para a esquerda ou para a direita... Se ele for para a direita... Cada um ganha dois... Se ele for para a esquerda... Aí o segundo jogador... Que só vai ter chance de jogar... Aí se ele for para a direita... Cada um ganha zero... E se for para a esquerda... O primeiro cara ganha três... E o segundo ganha um... Então como é que é interessante esse jogo? O primeiro cara quer induzir o segundo cara... A ir jogar para aquela ponto lá... Que ele vai ganhar três... E o outro cara vai ganhar um... Mas o outro cara fala assim... Não, não... Você está querendo me levar para aquele ponto... Eu vou chutar o balde... Se eu for... Se eu for para a esquerda... O segundo diz assim... Eu vou na realidade... Para a direita... Aí nós dois... Nos vamos dar mal... Então... Você tem dois equilíbrios de Nash... A direita... A direita... Na realidade o segundo nem joga... Na segunda... E tem um payoff 2-2... Ou então esquerda e esquerda... Tá... 3-1... Agora o equilíbrio perfeito em subjogo... É... Só o... Esquerda e esquerda... Por quê? Se o primeiro for para a esquerda... O segundo nunca vai conseguir... Convencer o primeiro... Que ele vai para a direita... Por quê? Se você analisar... Dado que ele está... Na... Ele fez o primeiro movimento para... O primeiro fez o primeiro movimento para a esquerda... O segundo... Ao ameaçar... Ir para a direita... Essa... Resposta não é crível... Então ele só está... Nesse equilíbrio de Nash... Em subjogo... Já quando você tem um jogo sequencial... Na qual... Em vez de analisar o equilíbrio... No momento zero de todos os equilíbrios possíveis... Ele só vai estar interessado... Nos equilíbrios... Que em cada ponto da árvore... Do nó da árvore... Da limpa de antes... Vai ser racional para o segundo... Jogar... Daquela forma que ele... Entendeu? Ele tinha prometido jogar... Se o segundo chegar para ele assim... Olha... Se você fizer isso... Eu vou me ferrar... E você também... Não é crível... Porque... Dado que o primeiro fez a coisa que o segundo não queria... O segundo vai fazer o melhor que é para ele... Isso aí... Eu vou dar uns exemplos agora... Isso aí... Se os jogadores realmente foram racionais... Passa dele... Mas isso aí é o equilíbrio de perfeição do jogo... E o Hassani... Ele fez... Quando você tem incerteza no playoff... Incerteza no retorno... Ele inventou os jogos... Bayesianos... Mas usando também o conceito de Nash... Então os três ganharam para o ano 9... Pode passar... Agora... Esses... O primeiro é chamado refinamento de Nash... O refinamento de... 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 De jogos... Em vez de pegar todos os equilíbrios de jogos... Você pega só os que são perfeitos em subjogos... Quer dizer... Dali para frente ainda é racional... Ainda tem o equilíbrio de Nash considerado ali para frente... E não na etapa zero... Então essa ideia do Hassani foi muito importante... Que fez... Reduziu muito a quantidade de equilíbrio... Que você tinha... No... No jogo... E fez... Os equilíbrios mais... Plausíveis... E a partir daí... Você teve uma série de... É... De novos... É... Conceitos de refinamentos... Etc... E que foi importante... O conceito de... De Hassani... Para jogos com playoff... Incompleto... É muito importante... Para... É... Os jogos com informação incompleta... Ou com playoff... Aleatório... Com retorno aleatório... Você não sabe qual é o retorno do outro... É muito importante... Para... A análise... Por exemplo... Da informação assimétrica... Que eu estava falando... Que a informação assimétrica... Foi incorporada... Em teoria dos jogos... E houve uma grande unificação... Existe dois grandes modelos... Um modelo competitivo... E um modelo... Estratégico... Então... O modelo estratégico... Incorporou a informação assimétrica... Por causa da... Do Hassani... Que é a aplicação do NERC... Para uma situação de P.O.F. incompleto... Quer dizer... Você não sabe a qualidade do carro... Ou como... Você faz um contrato... Você faz um contrato... Com o seu advogado... E você não sabe... Quanto ele vai trabalhar para você... Então... Você quer fazer um contrato... Que induza ele a trabalhar para você... Você faz o que? Um contrato... Ele só recebe... Se você ganhar a causa... Ganhar um percentual da causa... Você faz... Olha... Tem muitas coisas... Que já se faziam assim... De todas as formas... E o economista está apenas racionalizando... Mas ao racionalizar... Ele abre outras aplicações... Que não eram feitas... O sistema de incentivos... Nas firmas... Ficou muito mais sofisticado... Porque você dá... O pagamento... Em função... Dos... Retornos... Para a fila... Se você ganha... Uma racionalidade grande... Você mudou... Toda a forma... De ensinar... Administração... Por exemplo... Você teve... Ideias matemáticas... Apareceram na economia... Muito abstratas... Foram influenciando... Outras realidades teóricas... E chegou... Nas... Formas de... Ensinar... Muitas... Disciplinas... Que tinham... Antigamente... Um comportamento... Muito menos científico... É... Então... Essas... Esse... Esse... Prêmio Nobel... É... Foi muito bem dado... Tanto a aplicação do Celta... Quanto a aplicação do Hassani... Foram muito substanciadas... Bom... Deixa eu... Fazer um... Um... Uma... É... É... Passa aí... O que que o Nash... Ele achava... Ele... Ele tinha duas justificativas para o seu equilíbrio... Ele dizia assim... A racionalidade... Os indivíduos computam a melhor estratégia dos outros... Ele fala assim... Olha... Se eu fizer isso... O outro vai fazer aquilo... Então... O que que o outro vai fazer... Nessa situação... Então... Entendeu... É como se tivesse um general... O outro general... Fala assim... O que que o outro vai fazer... O que que eu vou fazer... Então... É uma coisa muito racional... É isso... Nós já falamos sobre isso... Né... Econômicos... É muita... Frieza... Muita... Como se diz... É muita... Egoísmo... Né... Várias hipóteses que temos... Mas que... Nos dá um conceito de solução... Outra coisa que ele pensava é o seguinte... Quem tiver aí... As firmas que estão aí... É porque elas são as firmas racionais... Ou os indivíduos já são racionais... Os... Né... Os homens de negócios... Os executivos... Já são racionais... Por nascença... Ou então... Os que não são racionais... Já desapareceram... Na competição... Nos jogos evolutivos... Nas... Nas... Interações do dia a dia do mercado... Ou as pessoas aprenderam... Outra interpretação estatística... Mas esse tipo de... Hipótese... Está sendo... Questionado mais... Em economia... O ano passado... É... Foi muito interessante... Que teve... Dois prêmios nobres... Ganharam... Dois pessoas... Uma... Interessante que eu fiz essa palestra... Um pouco antes... Eu terminava... Mas logo em seguida... Foi dado o prêmio nobre... Justamente... Para pessoas que fazem um pouco de crítica... A racionalidade... E... Uma delas... Ganhou por experimentos econômicos... Por... Fazer experimentos econômicos... Você pega uma sala... Você vê o comportamento humano... Se condiz... Com as hipóteses... De teoria dos jogos... E muita vez... Não condiz... Você exige mais racionalidade... Então a crítica... Como cientista... Você tem que fazer as hipóteses... Fazer os modelos... E ver se os modelos... Se adequam à realidade ou não... Não se faz outra matemática... Outra... Teorema de ponto fixo... Outra modelagem... Não é isso? E faz uma outra... Interpretação... Você não vai ficar com aquele modelo... Só inquestionado... Então é uma coisa... Atitude mais científica... É assim que se usa mais e mais... Na economia matemática... Você tem que colocar... Fazer experimentos... O segundo que ganhou o prêmio Nobel... Foi justamente por realizar experimentos... Para testar muitos modelos... De teoria dos jogos... E ele fez vários testes... E é difícil às vezes... Encontrar o comportamento de inércio... Num grupo pequeno... De pessoas... Outra... Outro que ganhou o prêmio Nobel... Foi que questionou a racionalidade... Ele... Por exemplo... Diz que a lei dos grandes números... As pessoas não acreditam muito... Na realidade... Acreditam nas leis dos pequenos números... As pessoas não acreditam muito em... Na realidade... As pessoas estão muito próximas... Para dizer... Quando acontece uma evidência empírica... De uma coisa que você já acredita... Você imediatamente acha que é verdade... Dio não disse... Enquanto que você... Acha uma evidência empírica... Contra alguma coisa... Que você acreditava... Você... Ah... Mas isso aí não foi bem feito... Experimenta... Não está muito certo... A maioria das pessoas se comporta dessa forma... Os acadêmicos... Como é que é... Noventa por cento... Noventa e nove por cento... Acha que é melhor acadêmico... Para os colegas... É uma atitude... Meio racional... Qual é o outro exemplo... Tem um... É... Se pergunta... Por exemplo... Se nasceram... Tem um hospital... Nasce cem crianças por dia... O outro nasce dez... Aí fala assim... Se nasceram... Sessenta por cento de homens... E quarenta por cento de mulheres... Em qual hospital que nasceu? Aí todo mundo... Está num hospital grande... Não acredito em... Ele é de grande luz... Se nasceu... Se devia ser assim... Foi num hospital pequeno... Que tem mais chance... De um... Descasamento... Entre... Nascimentos de homem e de mulher... Então tem vários e vários... Exemplos simples... Né? Que... Os indivíduos... São levados por um comportamento... Mais psicológico... Ou mais... É... De achar... Reafirmar o que eles já acreditavam antes... Ou... Ou... Não tem um convencimento tão racional... Então esse... Virou um tema... Entendeu? Eu não quero deixar aqui como se o Nesche fosse... A verdade total... É... Mas eu acho que no mínimo... Ele é muito verdadeiro para... Grandes corporações... Grandes agentes econômicos... Eventualmente até no dia a dia das pessoas também... Mas mais no comportamento... Mais... É... De firmas... De países... Né? De exércitos... De... Enfim... De grandes... É... Onde existe muita gente pensando... A diplomacia... No mínimo aí... Mas alguma também nas próprias relações pessoais... Mas deixa eu dar... Um... 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 Que saíram na... Scientific American do ano passado... É... É... Então ele tem homo econômico... Ele está dizendo não... Que tem o homos... Emóticos... Eu não vou... Eu não vou... Não sei o que que é isso... Mas enfim... Alguém dizendo assim... Que a parte emotiva... Ou a outra parte... Também joga um papel importante nas decisões... Bom... É... É... Então... Essa... Essa ideia não é só do mestre... Quer dizer... Essa ideia da racionalidade... É muito mais... E não acreditar... Por exemplo... Jogos cooperativos... Né? Como hipótese... É... Isso aí já vem da... 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 Da economia muito antiga... Né? Mas vamos... Próximo... Então... É... Tem esse... 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 O ultimato... É um jogo muito simples... Muito... O... É... Você tem... É... Eles vão dividir uma quantia... 100 dólares... Por exemplo... O primeiro... Propõe uma divisão... Ele pode fazer o que ele quiser... Qualquer divisão que ele quiser... E o segundo... Ou aceita... Ou os dois recebem zero... Tá? É um jogo muito injusto pro segundo... Né? Mas... Às vezes ocorre na vida também... É... Então o primeiro que vai repartir aqueles 100 dólares... Da forma que ele quiser... O segundo só aceita ou não aceita... Se ele não aceitar... Os dois ganham zero... Qual é o equilíbrio desse jogo? O primeiro dá, né? Se o máximo de nota for... Sei lá... Um centavo... Um dólar... Dá a quantia mínima, né? E o outro... O leva no... Esse é o... Equilíbrio desse jogo... Né? Como se... É... Então eles fizeram esse... Esse experimento econômico... Com várias pessoas, tá? Não foi isso que deu origem ao Prêmio Nobel, não... Foi isso aí... O Prêmio Nobel é da ideia de fazer experimentos com pessoas... Na forma... Pra ver se... Condiz... Aí vamos ver o que que aconteceu... É... Passa... Dois terços da pessoa... Oferecem entre 40% e 50%... Das... Do... Da quantia oferecida... Dos 100 dólares... Então... O grosso... Oferece bastante por... Entendeu? Muito generoso... Não é uma atitude fria calculista, não é isso? Ao invés de oferecer um dólar por... De ficar com 99%, não... Ele oferece... Entre 40% e 50%... Apenas 4 pessoas de 100% oferecem menos de 20%... O comportamento não depende do sexo, idade, escolaridade... Nem com valores... Eles fizeram com vários e vários experimentos... Fizeram com na Indonésia... Tem muitas coisas semelhantes, entende? É... Tem uma coisa de gar... O garçom... O que que se dá gurgeta pro garçom, né? Se eu tiver... Eu vou botar esse exemplo... É... Vamos pro próximo... É na... É na... Na Amazônia, na realidade, que deu menos... Fizeram um atrio... No... 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 Mas o... Tem alguma amazonense... No... No... Mas o... No... 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 Mas o... No... 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 que dependem de fatores culturais. Agora, existe um debate enorme. Eu não vou resolver esse debate aqui. Esse foi um artigo publicado na Científica Médica. Eu tinha que escolher um artigo. Tem zilhões de artigos. Tem outro exemplo que as pessoas perguntam. Por que você dá uma burjeta? Se for um restaurante lá, não sei aonde. Nunca mais vai voltar lá. Por que você dá um... Agora, vamos ver as explicações. Isso aí não resolve. Porque o pessoal tira do jogo e vai dizer assim. Ah, o que existe aí é um superjogo. O superjogo é o jogo repetido. Você reunir aquelas pessoas lá. Esse cara está organizando isso. Vai ver que semana que vem ele vai organizar outro jogo desse. Vai dar mil para o outro cara. Entendeu? Então, começa toda a história. Porque é difícil você separar. Fazer esse experimento. Se torna a foto todo mais controlado. A pessoa que é chamada para, por exemplo, uma crítica que se faz é a quantia pequena. Mas em algum desses lugares que se fizeram, é uma quantia mais do que um salário mensal. Várias vezes um salário mensal. É geralmente feito com quantias mais substanciais para induzir um comportamento mais racional. Então, essa... Eu estou dizendo que isso aí, eu não quero deixar assim. Ah, viu? A hipótese de racionalidade não vale. Eu vou deixar em aberto. Porque, na realidade, você pode explicar com a teoria dos jogos. Tem uma chance de eles se reunirem novamente. O garçom lá. Por que você dá a gorjeta se você não vai ver mais aquele garçom? Se você for àquele restaurante de várias vezes, certamente você vai dar, né? Mesmo que você for totalmente egoísta. Pode ser que você dê, porque você também tem um grau de justiça na sua cabeça. Mas não é incompatível, mesmo se você for um sujeito totalmente egoísta. Por quê? Porque mesmo sem ser totalmente egoísta, você pode ficar com medo de ir a segunda vez e ser muito maltratado. Ou então, não sei o que ele vai fazer na sopa quando estiver na cozinha. Então, você pode... Fica muito difícil de determinar o que esses experimentos estão dizendo para você. Se você está quebrando a hipótese de National. Agora, o que que é... Vamos fazer um public game, que é um exemplo até mais importante do ponto de vista econômico. É uma coisa que aparece muito. Você não sabe como fazer a alocação dos bens públicos. Os bens privados, dentro de uma economia, você... Cada um compra de acordo com o que é necessário. Você pode ter a distribuição de renda injusta, etc. Mas você sabe como se aloca os bens privados. Cada um paga o que está com vontade de gastar dentro da... aquilo que ela pode gastar. Agora, quando é um bem público, é o seguinte... O que você gasta, você só consome o que o outro gasta também. É uma estrada. Você não vai fazer a estrada sozinho. Ninguém vai fazer. Mas todo mundo tem que se juntar, né? A sociedade faz o quê? Tributa em todo mundo e constrói o governo que constrói o Estado. Enfim, tem várias formas de resolver esse chamado problema dos bens públicos. Então, eles inventaram um joguinho que é como se fosse um bem público. Você dá 20 dólares para cada um. Quatro indivíduos. Ele escolhe... Quando ele quer investir em um projeto público. Investir, aí, no caso, significa que toda quantia que você investe, todos... Cada um investiu e dobra. Aí, divide igualmente. Qual é o seu equilíbrio de inércio nisso? Você investe zero. Você fica com os seus 20, deixa os outros gastarem, vão dobrar e você recebe. Se você for egoísta e racional, você investe zero. É o bem público. Por isso que não tem quase ninguém construindo o bem público. A polícia é do Estado. Quase todo o bem público é feito de forma mandatória pela sociedade. É a origem dos impostos e dos gastos. Mas ele está falando assim. Mas, na realidade, não acontece isso. É investido pelo menos a metade. Agora, de novo, será que eu investo a metade porque tem um cara te olhando e eu não investi. Você não investiu nada e você está recebendo? Tem gente que acha que os bens públicos são resolvidos de forma mais fácil em países menores, como a Suécia, o país norte, porque você tem mais a pressão social. Em países mais anônimos, é mais difícil. Eu não sei qual é a explicação, mas é uma questão muito interessante de ver que, na prática, num experimento, as pessoas não se comportaram com o equilíbrio de inércio. As pessoas investiram, entendeu? Aqueles 20 que você ganhava, você gastava pelo menos 10. Você ficava com um pouco de medo se o outro não investe nada, seu dinheiro vai para o bolo, né? Então, você não investe tudo. Se todo mundo investisse tudo, era o melhor de tudo, não era? Você ia dobrar tudo e dividir, você ia ficar com 40. Mas você fica com um pouco de medo e acaba investindo 10. É uma coisa meio intermediária, mas não é o comportamento de inércio. Racional, egoísta, puro. Quero investir zero e deixar os outros investirem. Mas o equilíbrio ia ser todo mundo investe zero, todo mundo recebe zero, que é a coisa mais prejudicial para todo mundo. Passa aí, homem. Então, o tempo está acabando. Então, no mínimo, você tem essas teorias de jogos, porque a gente não sabe quanto é racional as pessoas, mas, no mínimo, elas valem para as firmas, para os grandes agregados. e o equilíbrio de Nash veio aí para ficar. Foi uma revolução fabulosa. Do ponto de vista matemático, não é tão complicado assim, é só o teorema de ponto fixo. Mas a interpretação, o entendimento do problema foi muito profundo. e ele é um exemplo que é muito único na história da relação entre a matemática e a ciência. Aplausos. 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 Eu queria fazer a pergunta sobre a questão do comportamento racional das empresas, na questão do investimento, etc. Aplausos.